Em paciência de Dom Papa mais afastado Namur Namur vai chegando, Dom Papa lá por fora, Namur treinamento de tartaruga Dom Papa lá por fora No primeiro boxe farol Dubai, Dom Papa no anil Vai chegando Dom Papa, colocado Aproximação para Namur Mais um passinho Colocado Namur, vamos à partida Tudo pronto, todos colocados Atenção Foi dada a partida, Namur pulou com um pequenino atraso T-Time, elemento fatal, elemento fatal, T-Time T-Time tem cabeça levantada, elemento fatal em segundo, um corpo inteiro Dom Papa corre em terceiro Namur entrou em carreira, corre em quarta, avança por dentro, tenta a terceira Em quinto lá por fora, vai atuando o ferro branco E sexto por dentro, farol Dubai Entram pela variante, T-Time tem a ponta, um corpo inteiro, elemento fatal em segundo Namur corre em terceiro Dom Papa em quarto, em quinto aberto lá por fora, ferro branco Passam da primeira para a segunda, metade da variante Na ponta, T-Time, elemento fatal em segundo Namur em terceiro, contornam a curva de chegada e entram pela reda final T-Time tem a ponta, elemento fatal corre em segundo Namur lançar por fora, mais próximo em terceiro A 300 do vencedor, elemento fatal avança sobre T-Time, vai dominando E mais aberto, Namur, Namur avança por fora, elemento fatal Tem a ponta, um corpo inteiro, Namur corre em segundo E tenta avançar por fora, na ponta, elemento fatal O Namur pegado, o di canhota, corre em segundo E tenta avançar por fora, Namur avança por fora, elemento fatal Tem a ponta, Namur vai encurtando por fora Namur avança por fora, tenta a primeira colocação Elemento fatal, Namur, Namur elemento fatal Elemento fatal tem meio corpo Cruzando a faixa final Elemento Fatal, Namur depois Ferro Branco Faraó do Biden, Papa T-Time O resultado do terceiro páreo Que acaba de ser disputado no hipódromo da Gaiva Perdeu na partida, vitória para Elemento Fatal